O mundo inteiro está conectado. Uma moda que surge lá no Japão empolga rapidamente um jovem de Laranjal do Jari. Um vírus que surge no interior da China logo contagia um morador de Santana. Uma guerra que acontece no ponto mais distante da Europa, muda o valor no posto, arrisca o fertilizante e torna mais caro o tomate que a Maria compra num grande supermercado de Macapá. O Amapá está no Brasil, de crises e oportunidades, de gente no desemprego, gente na fome, um Estado pequeno, jovem e dependente da União. Como mudar isso? Para fazer o Estado se desenvolver, para gerar emprego firme, tem algumas coisas que precisam ser feitas. A primeira delas é proteger e incentivar os empreendedores do Amapá, principalmente os pequenininhos e os médios, que são os que mais geram emprego. Outra coisa é fazer uma grande reforma tributária, para simplificar e aliviar a carga de impostos. Eu fiz isso quando fui prefeito de Macapá e vou fazer como governador do Amapá. Nós iremos ativar as janelas de oportunidades que já temos e que despertam o interesse dos investidores, tanto do Amapá, do Brasil e do mundo, com essa economia conectada que já existe hoje. A gente vai gerar emprego incentivando cadeias produtivas que se completam, tirando assim de cada produto o maior valor agregado possível. A pesca é uma janela de oportunidades. Temos o maior banco pesqueiro e o melhor peixe do mundo e barcos de todos os lugares pescam em nossa costa. Pegam o peixe e vão embora. Precisamos atrair essas embarcações, mas também cuidar dos nossos pescadores, fornecer apoio, garantir incentivos, fomento e licenciar terrenos para quem quer industrializar aqui o pescado. Além de incentivar fortemente a criação de peixe, a piscicultura. Nós vamos gerar emprego com o corte, com o filetamento, o aproveitamento da pele e da carcaça para a fabricação de rações, armazenamento, embalagem, distribuição e exportação do nosso pescado para o mundo. Eu vou criar os distritos pesqueiros industriais e uma secretaria da pesca para organizar toda essa cadeia produtiva. Então a gente precisa de um projeto, um financiamento que seja bom, que ajude a gente. Enche aqui o convéio, o barco. Toneladas, várias toneladas. Muito peixe. Piaba, dourada, bagre. Daria para vender para fora sim. A mineração também é uma grande janela de oportunidades. A vocação mineral fez nascer o nosso estado. O ouro, o manganês e o minério de ferro são os carros-chefes. E ainda tem o petróleo. Eu vou regulamentar a mineração e garantir a infraestrutura. Criar distritos minerais, ajeitar as estradas. E em parceria com a iniciativa privada, nós vamos restabelecer o uso da ferrovia, que vai ser usada na mineração, mas também para a nossa produção agrícola. Isso vai gerar uma cadeia produtiva que vai desde a exploração até a exportação. E vai gerar muitos empregos. Outra janela de oportunidade é o agronegócio. Temos o agroestrativismo, a agricultura familiar, a pecuária e o agronegócio. E agora, as terras da União estão sendo repassadas para o Estado. E nós passaremos essas terras para os nossos agricultores e produtores. Nós vamos garantir o licenciamento para a produção agrícola e incentivar a industrialização desses produtos aqui. Nós temos o segundo maior rebanho de búfalos do Brasil. Nós vamos qualificar a pecuária, dando suporte para a criação, beneficiamento e comercialização desse rebanho. Na agricultura familiar, vamos dar todo o suporte em forma de infraestrutura, manutenção de ramais, assistência técnica e fomento financeiro através do FRAP, da AFAP e do PPI. Para administrar uma cidade com um acapachê de problemática, como ele pegou, sem atrasar um mês sequer o salário, eu acho que esse cara está preparado. Posso dizer que eu vi uma parte do crescimento. Uma prefeitura lascada, uma cidade quebrada. Que tinha coleta, sim. Na data certa, nos dias certa. Ele já deixou o alicerce na saúde municipal, na saúde básica. O Crespo, com certeza, ele vai ser um bom governador. Está preparadíssimo o Crespo para administrar o Estado da Amapá. Outra janela de oportunidade que nós temos é o nosso potencial turístico amazônico que vai se transformar em produtos turísticos. Nós faremos uma grande aposta também na nossa logística portuária a partir de Santana, que já está sendo reativada e receberá todo o apoio e incentivo do nosso governo. Eu estou com o Clécio porque o Clécio foi um prefeito exemplar para a Macapá. E vai ser, portanto, um grande governador para o Amapá inteiro e muito especialmente para a Santana. Clécio ajeitou a cidade e melhorou muito a vida das pessoas. E aqui em Santana nós estamos fazendo do mesmo jeito. Nós estamos organizando a cidade e também melhorando a vida da nossa gente. Eu e o Clécio juntos, certamente, vamos fazer muito mais por Santana. para a Santana continuar avançando. Por isso que eu voto Clécio e peço o seu voto para Clécio 77. Além disso, nós não vamos esquecer de forma nenhuma do nosso comércio, do setor de serviços e de incentivar bastante as startups e os negócios da área de inovação e tecnologia. E também a energia renovável, com a meta de criar pelo menos 4 mil pontos de energia solar, além de estudos para viabilizar a energia eólica na costa da Amapá. É atrair gente de fora, mas primeiro cuidar da gente daqui. É destravar a economia, mas não com pequeno grupo, e sim para o Amapá inteiro. É assim que eu vou criar empregos, governando para todos. E é desse jeito que o Amapá vai crescer. Já deu, já deu, já deu, já era. Agora eu tô com Clécio, Clécio é da galera. Passinho do 77, Passinho do 77, Todo mundo agarradinho no Passinho do 77. 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 Passinho do 77.